Olá, está no ar o Minuto da Câmara. Confira agora as principais notícias do Parlamento Municipal de Santa Maria. As ações previstas para o segundo semestre de 2019 foram apresentadas pela gestão aos vereadores. Entre as atividades previstas estão a inclusão de votação eletrônica no plenário e a revitalização do prédio da Câmara de Vereadores. Procuradoria Jurídica da Câmara realizou reunião com os setores administrativos da Casa para tratar sobre processos licitatórios e tirar dúvidas a respeito das rotinas jurídicas. Participaram da reunião servidores da Secretaria Geral, da Diretoria Administrativa, da Divisão de Compras e do Setor de Manutenção. Estão abertas as inscrições para os estudantes que desejam estagiar aqui na Câmara. As vagas são de nível médio, técnico e superior. As inscrições podem ser feitas até o dia 5 de julho no CEE de Santa Maria. Mais informações sobre o processo seletivo podem ser obtidas no site da Câmara. A Câmara lançou o e-book Cidadania na Prática no dia 27 de julho. A publicação traz texto informativo e de fácil leitura sobre os processos e as rotinas do Parlamento Municipal. Também consta no livro um guia de como proceder para ter acesso a informações sobre questões públicas. Na sessão plenária do dia 27 de junho, os vereadores formaram duas comissões especiais. Uma delas tem o objetivo de fiscalizar o contrato de prestação de serviços entre a empresa Mac e Máquinas e a Prefeitura. A segunda comissão irá analisar o projeto de lei do Executivo, que regulamenta o regime especial de trabalho para escolas de ensino fundamental, com classes de educação infantil e turno integral. A Comissão de Políticas Públicas realizou reunião com a Comissão de Serviços Funerários da Prefeitura de Santa Maria. Na oportunidade, foi tratado sobre a cassação de licença para a construção de capelas mortuárias realizadas por uma funerária da cidade. Outros temas relacionados aos serviços funerários também foram debatidos. A Câmara é ponto de arrecadação para a campanha do agasalho. As doações podem ser feitas até o dia 12 de julho, durante o expediente da Casa Legislativa. Veja essas e outras notícias da Câmara de Vereadores em nosso site, nas redes sociais, no canal 16 da NET e na TV aberta, canal 18.2. TV Câmara, a tela da cidadania. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí